Oi, será que vai sobrar alguma? Aham, tem bastante. Será que vocês vão com tanta suquita? A gente vai acampar. É, eu também tô com uma turminha aí fora, nós vamos fazer um agito. Tá, Fim? Ó, leva mais uma. Por quê? Na boa, tio, sua turma é bem maior que a minha. Quem leva suquita não engole qualquer coisa.